Sexto! No nosso minuto hongria de hoje eu vou mostrar para vocês a neve do verão. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. São várias bolinhas dessas daqui, ó, que ficam voando pela hongria inteira. E olha isso. Isso daqui é um inferno na terra. Porque parece uma bola de ferro. Isso entra nas casas. Quem tem cachorro, o cachorro respira isso e fica engasgado. Isso fica voando. E isso que eu chamei de neve do verão. E parece que estou aqui nesse neve. Isso aqui não é. E eu vou mostrar para vocês a árvore que produz isso. Vamos lá? Essas árvores, elas são bem altas. Essa daqui caiu. Aí dá para mostrar para vocês. Tá vendo? É isso daqui. A folha dela. E ela faz essa bola de algodão aqui. E isso daqui, quanto mais sol tem, mais solta esses algodãozinhos aqui. E isso daqui fica pela cidade inteira. Então, se você deixa a sua casa aberta no verão, na primavera, quando você for olhar no outro dia, vai parecer que você tem vários puddles dentro de casa. E isso é a minha neve do verão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não sei o nome dessa árvore. Se alguém souber, deixem aí para mim nos comentários. Deixem um like e se inscrevam no canal se não se inscreveu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho